E agora uma notícia que deixou a gente bem triste. Desde que o estudante da UNB morreu por raiva humana, os casos de maus tratos a gatos na Universidade de Brasília aumentaram. Carolina Rabelo já está aqui comigo ao vivo. Carol, bom dia. Essas informações foram confirmadas por uma ONG que acompanha a situação desses gatos que vivem na UNB, não é isso? Conta pra gente mais detalhes. Bom dia pra ti e também pra sua equipe. Isso mesmo, viu, Maíra? Bom dia pra você, pra quem está no estúdio e pra quem está em casa nos acompanhando aqui no Balanço Geral Manhã. Uma excelente quinta-feira pra todos nós. E foi justamente isso que aconteceu. Maíra, uma ONG que é responsável por cuidar e proteger esses animais, esses gatos que ficam aqui em frente ao Dacia Ribeiro, ao campus Dacia Ribeiro da UNB, eles denunciaram essa situação porque é o seguinte, segundo eles, já havia registros de gatos sendo mortos, encontrados mortos aqui em frente à instituição. Só que era cerca de um a dois animais por semana e a maioria desses casos, às vezes, era por ataques de cães ou algum acidente envolvendo esses animais. Só que após a morte desse estudante, desse adolescente de 18 anos, por raiva humana, esses números aumentaram. Então, eles denunciam essa situação porque no último sábado eles encontraram o corpo de um gato morto aqui em frente ao campus da Asa Norte. Então, eles denunciam essa situação pra evitar esses maus-tratos e esse ataque aos gatos. Inclusive, a UNB emitiu uma nota, eles informam que todos os gatos que circulam aqui no campus Dacia Ribeiro e aceitam contato humano são vacinados periodicamente, que eles estão com as vacinas em dia conforme é o previsto, né? Que esses animais recebam essa vacina antirrábica pelo menos ali uma vez por ano, né? Que eles sejam vacinados anualmente. E ainda segundo a UNB, os felinos porventura encontrados mortos são encaminhados pra exame no hospital veterinário aqui da UNB. Então, não há registros de animais contaminados por raiva aqui no Instituto da UNB, no campus Dacia Ribeiro. E após essa denúncia, a ONG vem investigando essa situação. A gente mostra pra vocês porque aqui nesse espaço, inclusive eu já tive contato com gatos aqui, porque eles são muito carinhosos, muito dóceis. Então, eles se aproximam das pessoas, querendo carinho. Eu já percebi também em outras entradas que a gente fez aqui que os estudantes param, eles fazem carinho, às vezes eles dão alguma comidinha pra esses gatos. Então, eles são bem próximos dos estudantes e dos funcionários aqui da UNB. Então, é uma situação muito triste. E a UNB lamenta essa situação. Eles vão investigar o caso que aconteceu com o último gato. Esse gato, ele foi encaminhado pro hospital da UNB. E a Secretaria de Meio Ambiente está sendo a responsável por cuidar dessa situação. Os gatos encontrados mortos, então, foram recolhidos à perícia do hospital da UNB. E na maioria dos casos, conforme a gente adiantou anteriormente, esses laudos estão relacionados ao ataque de cães e atropelamento envolvendo esses animais. Mas esse último, eles vão investigar pra ver se, de fato, houve algum envenenamento, algum maltrato por parte de alguma pessoa aqui da UNB, viu, Maíra? E é importante a gente contextualizar, né, Carol? Por que que isso tá acontecendo? Esse estudante, ele pegou a raiva, acabou falecendo, né, infelizmente, mas o contexto, a suspeita é de que ele tenha adquirido essa doença depois de ter sido arranhado por um gato. Era estudante da UNB, mas a gente ressalta, viu, que os gatos, os animais, eles também são vítimas dessa doença. Então, a nota que tranquiliza a gente aqui, esse posicionamento da UNB, de que esses gatos estão sendo monitorados, que esses gatos estão recebendo a vacina antirápica, antirápica, perdão, que esses gatos, então, estão sendo ali supervisionados pela equipe que está acompanhando tudo isso. E essas imagens que você acompanha aí agora são imagens que foram feitas antes da gente entrar ao vivo, viu, pela equipe da Carolina Rabelo, que está na UNB desde cedo, olhando como é que está a situação lá. Então, realmente, são muitos gatos, são dóceis, dá para a gente ver pelas imagens que ficam ali entre os estudantes, entre os professores, os funcionários da Universidade de Brasília. São animais que estão sendo monitorados, então, nada de maus tratos. Obrigado. Obrigado.